Fala aí galera, beleza? Platinado de volta, com mais um vídeo do jogo Fortnite capítulo 2, temporada 6, tarefas do pináculo. A tarefa desse vídeo é o seguinte, reproduza a mensagem do pináculo em um posto avançado de guardião. No mapa você encontra seis postos avançados aí de guardião, né? Porém você precisa encontrar essa mensagem em um único posto. Eu coloquei no vídeo aí todos os locais que você encontra posto avançado de guardião, certo? Se você tiver alguma dúvida, leia aí a descrição. Eu comecei aqui pelo posto guardiã das montanhas, que o ponto de referência é a via do varejo. Foi onde eu concluí a minha tarefa, beleza? Você também encontra em uma torre guardiã, é um posto avançado de guardião, próximo ali ao pomar. Essa aqui é a guardiã dos campos. E o esquema é igual para todas, vai estar no alto da torre, né? No alto do posto avançado. O que você precisa fazer é simplesmente interagir. Lembrando que você precisa encontrar apenas uma torre para concluir essa tarefa. O próximo local é a guardiã do mar. O ponto de referência dessa torre, né? Desse posto avançado. Ou a fortaleza furtiva, ou o parque agradável. Você pode colocar também ali o penhasco praiano, certo? Então está bem no meio desses três locais. Um pouco mais para frente você vai encontrar a guardiã da baia. O ponto de referência desse posto avançado é o litoral límpido. Beleza? Ele está mais próximo do litoral límpido do que do parque agradável. O próximo local que você consegue reproduzir a mensagem é o posto avançado guardiã do bosque. O ponto de referência aí dessa torre, né? Desse posto avançado é o bosque choroso. Você também consegue reproduzir a mensagem no posto avançado guardiã do lago. O ponto de referência desse posto avançado é a cidade da cordilheira. Beleza, pessoal? Concluindo aí essa tarefa, são 15 mil de experiência na sua conta. Espero que eu tenha ajudado vocês. Vou ficando por aqui. Abraço e até o próximo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.